Alimentos sem açúcar, glúten e lactose organizados em uma sessão específica do supermercado. Facilita a vida de quem precisa dos produtos. A gente já vem direto, já sabe que está aqui. Precisa ficar procurando, né? A partir desta terça-feira, mercados e supermercados do Paraná vão ter que contar com um espaço específico para expor estes alimentos especiais. A proposta vem para facilitar a vida de diabéticos, celíacos e pessoas intolerantes à lactose, que, por vezes, encontram dificuldades em localizar os itens em meio aos demais. Isso também causava um problema de aquisição de produtos que não eram próprios para essas pessoas. E elas, assim, adquirindo e consumindo, poderiam estar tendo problemas por consumir produtos que tenham componentes que causam mal para essas pessoas. Só devem se adaptar à mudança mercados com quatro ou mais caixas registradoras. Os alimentos especiais podem estar em uma sessão específica ou em um espaço visível, junto com os produtos da mesma categoria. Este estabelecimento não esperou o prazo expirar e já se adequou à norma. Hoje eles chegam aqui e encontram no momento. Não ficam circulando loja, não se perdem no mix das lojas. Eles vêm específico porque eles estão procurando para a necessidade especial de cada um. E aí Obrigado.